O que é o Diário Gaúcho Grosso? E se bobear, eu te digo até o que vai acontecer no dia 27 de janeiro. Bom, nesse vídeo de grande qualidade jornalística estudado por mim e pelo Honório Galdério, tu vai ficar por dentro só do que é realmente importante para o mundo dos gaúchos e das gaúchas de verdade. Bom, 27 de janeiro de 1953, neste mesmo dia, no ano de 1953, nasceu o goleiro Mazzaroffi. Se lembra do goleiro Mazzaroffi, aquela coisa linda que parecia um lobisomem? Foi campeão da Libertadores e campeão do mundo pelo Grêmio em 83. Do tempo que futebol era futebol de raiz mesmo. Então vai o meu abraço para o goleiro Mazzaroffi, que está de aniversário hoje, no dia 27 de janeiro. Bom, tem uma outra notícia também. No dia 27 de janeiro, que é muito importante para nós gaúchos e gaúchas. Em 1960, no dia 27 de janeiro deste ano, morreu o político Osvaldo Baranha, Alegretense, nascido no Alegrete. Esse Guasca foi líder da Revolução de 1930 e foi ministro do nosso presidente gaúcho Getúlio Vargas. E um fato também muito importante, que ele foi presidente da primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tinha a importância desse homem ter contado os causos lá na ONU em nome do Brasil, tendo nascido aqui no Rio Grande do Sul. Isso, olha, Tchê, é uma coisa muito importante. Mas mais importante disso tudo é que Osvaldo Aranha é nome de uma rua aqui, em Porto Alegre, capital de todos os gaúchos. Então só o feito do índio velho ter o nome dele numa rua na cidade de Porto Alegre já mostra a importância deste cara para o mundo. Só aí já mostra a grandeza desse índio velho já. Bom, 2013, agora tem aquela má notícia também, né? Dia 26 de janeiro de 2013, nesse mesmo dia, estava acontecendo em Santa Maria uma das piores tragédias da humanidade, onde morreram 242 irmãos nossos na tragédia da Boate 15, naquele incêndio horrível. É uma história que é ruim de relembrar, mas é um fato que jamais deve ser esquecido para que não aconteça novamente. Então vai um abraço, assim, um chave para todos os familiares e todas as pessoas que participaram de um certo modo, né, deste fato aí. Bom, vamos hoje, 27 de janeiro de 2019. Tchê, hoje o meu clube do coração, o São José de Porto Alegre, entra em campo contra o Internacional. Já vou te dizer que vai ser um 5x0 para o São José. Para quem não sabe, o estádio do São José é o Passo da Areia, mas ele é o mais conhecido como o Zé Quinha. Pode chegar em qualquer lugar do mundo e perguntar, conhece o Zé Quinha? Ah, o índio bem vai dizer, ah, conhece? É o São José de Porto Alegre. Isto é certo. Fato. Tchê, tirando agora essas palhaçadas, eu vou falar mais sério um pouquinho também. Abordando um pouco esse caso que aconteceu lá em Minas Gerais, da barragem, no vídeo anterior, que eu disse que nós temos duas barragens e que eu iria trazer este fato no próximo vídeo. Bom, aqui no Rio Grande do Sul, no nosso estado, nós temos duas barragens, iguais àquelas do caso de Mariana, que foi agora em Minas Gerais, agora esqueci o nome do local, que estão listadas como estruturas que oferecem risco de desarmamento. essa mesma tragédia que ocorreu em Minas Gerais pode acontecer aqui no nosso estado a qualquer momento. Está citado no relatório da Agência Nacional das Águas, a ANA, que foi divulgado em novembro do ano passado. Olha só, o governador do estado de Minas Gerais, do Mementel, no mesmo novembro de 2018, liberou aumentar a capacidade de 70% desse reservatório de Brumadinho, o guarda-lebreu nome, e ocorreu essa tragédia, matando um monte de gente. E nesse mesmo mês, em 2018, a própria Agência Nacional de Água colocou mesmo os reservatórios em risco. E esse idiota desse governador petista aumentou em 70% sabendo disso. Então, para mim, é um assassino. E quem assinou junto com esse reservatório é o outro assassino, tem que ser preso. Não pode correr mais. E esses reservatórios aqui no Rio Grande do Sul se encontram na cidade... Um deles é o reservatório Canapé, que se encontra na cidade Cachoeira do Sul, e o outro é o reservatório Santa Bárbara, que se encontra em Pelotas, que corre o risco, conforme a Ana, citada em novembro de 2018, corre o risco de, a qualquer momento, romper e acontecer uma tragédia de grandes danos ambientais para a fauna e flora gaúcha e para os moradores dessas cidades. Ok, meus amigos? Então, fica um abraço sinchado ao Nório Galdério. E aí, nos próximos dias, que vieram, tiveram fatos relevantes para a nossa história gaúcha, eu vou fazer uns videozinhos para, justamente, a nossa cultura sobreviver. Já que, por exemplo, aqui o Rodeio de Porto Alegre, Rodeio Criouro de Porto Alegre, em vez de botar os músicos gaúchos, para... Porque é o Rodeio Criouro, Rodeio Gaúcho, eles trouxeram os artistas sertanejos, sertanejos, para cantar no Rodeio Gaúcho. Eu não vou no Rodeio Criouro de Porto Alegre e venho aqui dizer que eu sou contra este Rodeio. Bota Mano Lima, bota Luiz Marenco, Cogênio Melo, César Ribeira, Gaúcho da Fronteira, Berenice Azambuja, Xanamir, Borguetinha, Mandu Costa, Tchê, a lista é monstruosa de grandes artistas gaúchos para tocar no Rodeio, mas esses bunda mole vem botar a música sertaneja. E o MTG, cadê a nota oficial do MTG sobre isso? Se eu tiver com o Nelson meio torto, o MTG vem me puro. Mas se é o sertanejo cantando Rodeio Criouro, o MTG não fala nada. Então, abraço, Cinchado, do Eberson Matos, editor do blog Diário do Gaúcho Grosso, editor do blog e criador da criatura Nório Galdério. Até a próxima para todo mundo e um bom domingo, dia 27 de janeiro.